As imagens da câmera de segurança mostram a movimentação do bicho. É noite, tudo quieto. Os cães ficam incomodados. Mistério, o que será que o vídeo registrou? O que tirou a paz dos cachorros? As câmeras ficam numa casa num condomínio de chácaras, às margens da GO 080, saída para Nerópolis. O lote fica bem no final do condomínio, já perto de onde passa o rio João Leite. O dono da casa é o Gustavo. Ele acordou no meio da noite com o barulho. A veterinária conseguiu identificar o visitante. O morador flagrou através das câmeras uma sussuarana, uma puma com color, também conhecida como onça parda, andando em volta da sua casa e conseguiu fotografar, conseguiu fazer vídeos. O susto é grande, mas somos nós, humanos, que invadimos o espaço deles. Isso indica que ali pelas proximidades, fica próximo ao João Leite, existem sim vidas selvagens e muito importantes. As onças pintadas, as onças pardas, dentro da nossa fauna, elas são nossos grandes predadores. Elas estão ali no topo do equilíbrio da cadeia alimentar. Era domingo, madrugada, ali por volta das duas horas da manhã. A gente está aqui, nesse trieiro, essa estradinha aqui, que passa pelos fundos do condomínio. A casa do Gustavo está ali, tem um muro e tem essa área aqui. Para o lado de lá, tem a mata, 50 metros à frente, mais ou menos, passa o ribeirão João Leite. Provavelmente, como mostram as imagens, a sussuarana, a onça parda, ela passou por aqui. Tem esse pedaço de árvore que caiu recentemente. Provavelmente, ela estava indo atrás de uma caça, querendo comer algum bicho, algum animal silvestre, também aqui da região. Ela passou devagarzinho aqui. Provavelmente, ela veio. Quando os cães começaram a latir, sentiram ali a presença dela, o Gustavo levantou, ligou os refletores, a luz. E isso, provavelmente, com o barulho e com a luz, assustou ela, porque ela é acostumada com o ambiente de mata, o ambiente natural. Quando chega próximo da presença humana, geralmente, esse tipo de animal se assusta e vai embora. E aí, é bem provável que ela passou aqui, ó, e tocou pra lá. Foi embora. O capitão Clayton, a gente estava andando aqui, ele até achou algo aqui que pode ser a pata, uma pegada feita pela pata dela. É isso, capitão? É, na verdade, dela ou de algum outro animal silvestre. Essa área que bastante, com a presença de bastantes animais aqui nessa região. Mas é algo que deveria ser analisado já por um técnico, um biólogo e tal. Mas, aparentemente, sim. Aparentemente, de algum animal silvestre. Não necessariamente a onça. Ah, pois é. Então, ela provavelmente estava passando aqui, atrás de algum animal e tudo. Como é que foi? Foi um susto? Qual foi a sensação quando ali na tela você conseguiu ver esse animal, provavelmente, uma onça? Uai, primeiramente, quando eu saí do quarto, um barulho aqui que eu ouvi aqui no fundo, aos fundos da casa, eu percebi um animal saindo naquela direção. Mas aí, ao retornar para o quarto, que eu fui olhar nas filmagens, que eu percebi que se tratava de um animal bem grande, do estilo felino. Aí, posteriormente, outro animal também, que no vídeo posterior, no mesmo vídeo que foi editado, é provavelmente uma raposa. E aí, já apareceram aqui outros animais? Sim, tamanduá, é aquele camaleão, cobras de várias espécies e outros bichos também. O tamanduá, o que aconteceu? Foi embora também? Foi, inclusive, mas o tamanduá estava na rua, dentro do condomínio mesmo. Foi flagrado por outros moradores que tiraram fotos. O caso lembra uma outra história parecida. Em 2017, uma onça-pintada, que estava rodando a região do Morro do Mendanha, foi localizada, capturada e solta no habitat natural. Mas até isso tudo acontecer, ela botou medo em muita gente na região. Virou até lenda em Goiânia. É sempre bom reforçar que matar é crime. Se encontrar um bicho desses, solicite resgate. Não tente pegar, pode ser muito perigoso. Você pode solicitar o resgate, tá bom? Através do corpo de bombeiros, qualquer batalhão do corpo de bombeiros, e da Agência Municipal do Meio Ambiente. Eles têm o trabalho de resgate de fauna, que é o que fazemos. A gente resgata os animais silvestres e leva para o Centro de Triagem de Animais Silvestres do Ibama.